Papeleiros e papeleiras do meu coração, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Hoje eu tô aqui com o teste, né, o experimenta comigo dessa caneta maravilhosa, que é a Faber-Castell Magic. Ela é uma caneta muito bacana, ela tem uma proposta de quando você passar a caneta branca por cima, ela mudar de cor. Isso me deixou bem curiosa, eu quis trazer pra vocês aqui, pra vocês conhecerem essa lindeza também. Ela é muito bacana, já adianto pra vocês que não é uma caneta assim que eu peguei na surpresa, mas agora vamos conhecer então os detalhes dessa lindeza. Bom Brasil, vamos então conhecer essa caneta mágica da Faber-Castell. Eu vou começar falando do preço dela, eu comprei lá na Papelaria Unicórnio e eu paguei aproximadamente R$ 24,90, se eu não me engano. Ela esgotou, não sei se ainda tem agora nesse momento, mas eu achei em outros lugares numa média de R$ 20,00 até R$ 25,00, ela não é uma caneta cara. Achei até por menos que isso, uns R$ 18,00 em algumas lojas, por exemplo, como o Mercado Livre. No total elas são 10 cores e na verdade elas se transformam em 20 cores com as canetinhas brancas, né, que são as canetinhas que fazem com que ela mude de cor. Então, no total aí você tem uma gama de 20 cores. A ideia dela é sempre produzir uma cor com uma ponta da caneta e aí com a parte branca, né, com a caneta branca, que não é uma parte, uma canetinha separada, você transforma ela na corzinha que vem na tampa e no fundinho da caneta. A proposta é bem bacana e realmente funciona, ela não é difícil. O que eu fui notando enquanto eu fui fazendo o pen test é que algumas pontas elas são bem fininhas, ou seja, ela tem um acabamento realmente muito fininho e outras pontas elas são mais macias. Então, tem algumas pontas que você consegue simular o efeito de uma fine, por exemplo, e as outras elas já são mais macias como se fosse uma canetinha hidrográfica. Achei um vacilo da Faber-Castell fazer dessa maneira, porque aí você fica com dois tipos de ponta e não dá pra saber ao certo se essa separação foi proposital ou não. Eu até fui começando a separar elas um pouco pra vocês irem vendo. Essas três primeiras que eu fui testando, por exemplo, elas são bem durinhas, bem fininhas a ponta. Depois vocês vão ver que eu até fui separando as que tem a ponta macia das que tem a ponta dura, porque eu não sei se era proposital ou não, quis deixar isso claro no vídeo pra ver se bate quando vocês forem comprar de vocês. No geral, o efeito que ela aposta, ela realmente atende. E é muito parecido a cor que a gente tem aí entre a cor da tampa e a cor do corpo, ela realmente atende essa expectativa. Ó, ali no fundo vocês devem estar notando que eu tô separando um montinho de caneta pra direita e outro pra esquerda. As três primeiras foram canetas com ponta bem durinha e bem fininha. Essas outras duas, no tom de laranja e no tom de amarelo, já foram bem macias. E aí essa verde acabou sendo macia também, então já separei. É como se de fato fossem canetas diferentes, porque a textura é muito diferentona. No entanto, o efeito da cor fica muito bacana. Inclusive, o que eu achei legal é que poucas canetas, elas mancham a caneta branca. A preta deu uma pequena manchadinha, vocês vão ver quando eu aproximar a câmera. Mas assim, nada que me faça dizer que é um defeito da caneta. Até mostrei aqui pra vocês, até porque ela volta a escrever normal. Eu achei muito legal também a ideia de colocar duas canetas brancas, porque como vai ser a caneta que você mais vai usar, faz total sentido você ter duas delas, né? Faz realmente, assim, jus ao jogo. No total aí a gente fica com 20 cores muito legais. Inclusive, assim, aí eu tô testando uma das minhas cores favoritas, que foi esse azul com o verde água. Fica muito linda. Olha só, olha essa cor, Brasil. Olha essa tonalidade. E essa daqui acho que foi também a minha favorita. A segunda favorita, eu talvez tenha dado empate com a anterior. Porque ela é super azul, super azul mesmo. E aí, quando você passa a branca, ela fica num amarelo super neon. Eu não botava fé que ia ficar neon e acabou ficando mesmo. Olha isso! Ela é muito show. E pode ver que eu passo a caneta bem poucas vezes, ela já atende o efeito. Essa é a paleta de cores total aí da nossa caneta. Mas eu acabei esquecendo da marrom. Que, na verdade, é um verde que quando você passa a pontinha branca, ela acaba ficando marrom. E é bem legal pra fazer efeito de folha. Eu já pensei numa vibe bem floresta. Enfim, é algo bem nesse naipe assim. E a paleta ficou assim, Brasil. Todas essas cores, essas 20 cores, elas ficam muito legais. Dá pra criar muita combinação entre elas. Porém, você tem que saber que algumas ficam pastéis, outras não. Então, a rosa, que é essa rosa pink junto com o rosa claro, né? Que é quando você passa a caneta, ela fica um pouquinho difícil de você atingir o efeito. Foi a única que eu realmente senti dificuldade pra fazer o efeito de troca de cor. Todas as outras atendem muito bem. Agora a gente vai começar a fazer algumas frescurinhas pra testar os efeitos. O primeiro efeito que eu queria fazer é o efeito de degradê. A caneta promete, vamos ver se ela entrega. Então, pra isso, eu tinha que pegar uma caneta e aplicar o blender, né? Aplicar essa parte mágica nela. Eu comecei desenhando um coraçãozinho pra ver se a gente conseguia fazer um degradê pequenininho. E aí vocês vão ver que, na verdade, eu acabei exagerando na parte de colocar a pontinha mágica nela. Eu fui aqui colocando a carguinha na amarela pra criar um degradê entre o amarelo e o vermelho. Que eu acho que é essa cor que forma nessa caneta. Mas aí vocês vão perceber que na hora que eu fui pintar o coração, o amarelo quase não apareceu. Então, eu tive que partir pra uma outra abordagem. Eu comecei a fazer um título ali do lado pra ver se o degradê aparecia. E Brasil, olha aí, ele apareceu rapidinho e ficou muuuito bonito. Realmente, esse efeito de degradê é show de bola. E a caneta entregou super bem. Inclusive, depois do vídeo eu testei em outras cores e funcionou também. Super linda, super incrível. Não foi difícil de fazer e ela não manchou o outro lado da ficha, o que eu achei muito legal também. Eu acabei usando uma outra caneta pra escrever por cima, porque eu notei que quando você usa o blender, né? Quando você usa essa parte mágica, que eu nem sei dizer pra vocês se é um blender ou se realmente é uma tinta diferenciada. Eu acredito que seja, né? Porque um blender não faria isso. Mas se você passar esse blender e depois passar a canetinha por cima, ela acaba retomando a cor de baixo. Então, o interessante é você usar outra caneta quando você quer escrever por cima. Que nem eu usei a Fine ali pra fazer o título. Claro que eu já ia testar mais efeitos de degradê, porque eu achei fantástico. E aí, eu já comecei a não exagerar tanto assim na carga. Eu vou construir aqui uma notinha, pra isso eu fiz uma moldura de washi tape. Olha esse verde água, Brasil. E olha só o degradê aparecendo aí. Foi muito fácil de alcançar o efeito, muito fácil mesmo. Fica muito bonito. Eu amei, assim, essa criação entre o azul e o verde água. E o mais legal é que você consegue ainda criar alguns efeitos por cima. Eu até passei a caneta mágica por cima do que já é mágico e acabou não ficando muito bom. Mas é só pra gente ir testando os efeitos mesmo. Olha só, olha como ficou linda essa notinha. Já quero uma notinha dessa cor. Atenção, marcas, façam por favor esse degradê em alguma nota adesiva que vai bombar. Gente, é muito divertido brincar com ela. Eu, assim, eu tinha planejado fazer um vídeo bem curtinho, só mostrando um pentestezinho. E no máximo falando sobre o valor e onde encontrar. E eu acabei, assim, tendo muitas ideias no meio do caminho. Acabei querendo mostrar pra vocês mais dos efeitos. Porque ela realmente é muito divertida. Tem outras canetas mágicas no mercado. Eu conheço a da BRW. Eu sei que tem a da Tilibra, mas eu não vou falar dela porque ela ainda não chegou pra mim. Não testei, não tenho como falar pra vocês. Eu conheço também a da MAPED. Mas, assim, de todas que eu já testei, até a da BRW, essa com certeza é melhor. Olha, e olha isso, Brasil. Estou comparando a minha melhor marca, a marca que eu mais amo, com essa caneta mágica. E, realmente, a Faber-Castell deu um banho de show nas cores. São muitas cores mesmo. E, assim, todas elas entregam exatamente a cor que a tampa promete. Então, isso é muito bacana também. Olha essa combinação. A gente percebe que são cores muito vivas. E a paleta é muito interessante. Não fica aquela paleta comum que a gente vê, normalmente, quando é caneta de troca ponta. Especialmente porque a gente tem uma paleta aí que varia com o verde, com o azul, com tons de rosa. Eu só senti falta de uma cor mais escura pro roxo. Mas, assim, de tanta cor que tem, vamos combinar que só de ter esse lilá já entrega bem todas as cores. Olha eu caçando cor pra não ficar com a paleta toda igual. E acabei voltando pro azul mesmo assim. Eu quis aí fazer como se fosse uma notinha. E ela ficou bem interessante. Mas, vocês vão notar que a parte rosa, essa caneta rosa, que é a bolinha do meio, ela não tem um efeito tão bom na caneta mágica quando a gente faz um detalhe muito pequeno. Então, eu tive que passar várias vezes a caneta. E, mesmo assim, não ficou com um efeito legal, assim. Não ficou 100% nítido. Era pra ter escrito a data e no rosa ela ficou bem apagadinha. Então, quando vocês forem usar a rosa, tem que ter um cuidado a mais. Eu até resolvi fazer a borda dessa cor, porque apesar de ser um rosa lindo, eu queria testar pra ver se outros formatos ela pegava melhor. No fim, vocês podem notar que, realmente, são tons muito diferenciados, tons muito específicos. Ela não vaza tanto, assim, pro outro lado. Aí, eu tô usando uma ficha, acho que, de 90 gramas, se eu não me engano. Mas, assim, mesmo... Eu acabei usando em outros cadernos aqui. Mesmo nas 75 gramas, ela não passou pro outro lado. Só em partes que eu forcei muito mesmo. Mas, no geral, ela segurou bem a carga no primeiro lado da folha. Bom, Brasil, agora vocês devem estar se perguntando. Compensa, não compensa? Super compensa. Ela tem um custo-benefício muito bom. Não é uma caneta cara, como eu falei pra vocês. Eu super indico pra criança, pra adulto, pra quem estuda, pra quem não estuda, pra quem quer se divertir ou pra quem quer criar coisas artísticas mesmo. Porque ela entrega um efeito muito massa. E ainda vem todas essas cores num pacotinho legal também, com a tampa super diversificada, né? Toda coloridinha, em contraste com o corpo. Então, realmente, recomendo pra vocês. É isso. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.